Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e este é o canal Arqueologia Alternativa. Hoje, mais um vídeo da série O que é Ser Quilombola, feita em quilombos do Brasil, dessa vez de um quilombo na Bahia. Uma entrevista que eu fiz com a Nega, que é líder comunitária, é diretora de escola. Olha, todas as interações que eu tive com a Nega foram incríveis. E essa é a forma que ela é carinhosamente chamada. E as pessoas têm muito respeito por ela ali na comunidade Lagoa da Macena, uma comunidade com sítios arqueológicos lindos. As pessoas pisam nos sítios arqueológicos e vivem uma vida quilombola com tantas coisas, raízes do nosso Brasil e da cultura africana. E lá tem o reizado, mas a Nega fala muito, muito, muito sobre a questão de como foi para essa comunidade virar uma comunidade quilombola, ser reconhecida como, como foi todo esse processo. Então, me acompanha aí na entrevista, deixe os seus comentários, dá seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Mas agora a palavra vai para a Nega. Obrigada pelo carinho, obrigada pela entrevista. Nega, fala para mim teu nome todo. Eu te conheço por Nega, né? Meu nome é Ivanilza Souza Pereira, né? Eu sou dos Pereira lá de... Sou Soares. Tem Paraguai e tem segredo. O segredo é um quilombo, né? Aí já tem o quê? Uns dez anos que ele foi... Que ele recebeu o certificado de quilombo, né? Porque meu tataravô... Lá em segredo. Lá em segredo. Veio fugido de uma fazenda de palmeiras, que tinha em palmeiras, né? Na época da escravidão, tal. Ali na região da Chapada, ali perto de Lençóis. Isso. É, que fica perto de Lençóis, Campo de São João, né? Tem Mucuge, tem Tanquinho. Aquela cidadezinha ali. Aí ele fugiu de lá e depois construiu família cá. Aí meu pai saiu do segredo e casou com minha mãe em Umburana. Minha mãe era branca. O pai dela não queria. Depois não teve jeito. Casou e teve quatro filhos com ela. Né? Eu sou a mais velha. Não tô tão velha, senão eu sou. A mais velha. E depois a gente ficou estudando lá, né? Era uma época muito difícil a gente ir pra estudar. Lá não tinha magistério. A gente tinha que ir pro Morro do Chapéu. Aí eu estudei dois anos em Morro do Chapéu. Aí depois um prefeito ganhou e colocou o segundo grau na Umburana. E trouxe os professores de Presidente Dutra e de Cafarna 1. Que foi Davi e a professora Senna. E aí você fez o magistério lá em... Lá em Umburana. Aí terminei em Umburana, né? Fiz o primeiro e o segundo ano no Morro do Chapéu. Depois voltei pra Umburana e terminei o último ano. Porque tinha que formar pão, né? Aí fui uma das primeiras... Da primeira opina de mim. E formando lá, né? E depois que formou lá... Aí a gente saía pelos povoados do Anual. E como que você veio aqui pra Lagoa da Marcela? Eu ensinava na Lagoa de Zeca de Canarana, né? É comunidade quilombola também? Acho que hoje sim. Porque naquela época não tinha certificado. Aí depois o prefeito perdeu e a gente ficou desempregado, né? Porque naquela época a gente era contratado. Aí eu vim pra Morungu. Cheguei em Morungu, tinha que fazer um tipo uma seletiva, sabe? E 13 pessoas fez essa provinha. Aí eu passei. A gente veio pra cá ver eu e meu irmão e duas primas minhas. Pra aqui. Meu irmão ficou no povoado da Catinha ver a gente. E eu vim pra cá mais duas primas. Seu irmão é professor também. Professor também. Aí quando a gente chegou aqui, não tinha energia. Até hoje não tem água encanada. E as casinhas tudo de Itaipa, sabe? Casinhas feitas de barro com... Com pau. Tinha umas que eram bem bonitinhas, com barro branco, assim, fazer o piso. Tem algumas aqui hoje, acho que tem duas. Duas ou três só. E as pessoas, assim, que se achavam melhor economicamente. Tinha a casinha de adubo cru. Coberta de telho. Aí isso foi em 2000. Aí depois... A escola que tinha... O salão ali tinha duas salas. E aqui era uma divisa de povoados. Sabe? O sentido de cidade. Chegava ali assim... Que ali não tem aquela outra escolinha ali. Ali já era do Bonito. Da cidade de Bonito. Pra cá já era de Mulungu. Então aqui tinha eu, mas minhas duas primas pra Mulungu. E tinha minha vizinha ali que já ensinava... O Bonito. Pelo Bonito. E os alunos ficavam divididos. E aí eles ficavam naquela concorrência. Sabe? Mandavam melhor merenda. Bonito mandava. Aí quando Bonito tava bem bom a merenda, eles também mandavam. E a professora de lá era leida, né? Na época era leida. Ela só tinha que ter a parte do céu. Aí quando a gente chegou, a gente começou. Precisava arrumar a documentação. Aí pra mim arrumar a documentação eu precisei saber um pouquinho da história do povoado, né? Pra poder fazer a documentação da escola. Aqui da Labrador. Da Lice. Saber quantas pessoas tinha. Quantos alunos tinha. Que na época era chamado PDE. Aí pra mim conseguir esse projeto. Do governo tinha que conhecer um pouco a localidade. E tinha que saber quantos alunos tinha. Quantos que poderia vir. E como você descobriu que a Lagoa Damasceno era um quilombo? Assim, depois de o quê? Foi em 2013. Aí no decorrer do tempo que a gente foi buscando a história daqui da Lagoa, né? Que aí eu fui atrás do seu Samuel, que é o bisavô dos meus filhos. A gente foi conversando e ele foi falando que ele era filho de índio com negro. Tá entendendo? E que ele falou que era descendente de índio. Que era a avó dele que era índia, né? Que ele falava que era pegada de cachorro, essas coisas. Aí, a gente conversando, eu perguntei pra ele como é que surgiu a Lagoa. Que é um lugar bom, mas que não tinha energia. Aqui já furou 13 poços e nunca conseguiu água, né? E como é que eles conseguiam manter. Porque hoje tem os carros pipa, todo mundo tem transporte pra buscar água, né? E naquele tempo tem cisterna. O governo já deu uma olhadinha a mais pra aqui. E naquele tempo, como é que eles faziam? Aí, eles falavam que quando eles chegaram aqui, eles vieram. Porque diz que lá naquela Lagoa lá, diz que era bem grande. E que chovia muito e que juntava água, né? Então, eles vinham com gado que eles... Era... como é que eles falaram? Tropeiros, né? Tropeiros. Aí, eles vinham com gado. Aí, o gado sumiu. Aí, diz que eles foram procurar o gado, foi procurar, procurar o Francisco da Macena. E diz que quando chegou aqui, tava tudo aqui encanterado de rua da Lagoa, né? Aí, eles começaram a montar rancharia aqui. Pra... acho que tá por aí, pro Bonito, pra vir, né? Não era bonito, não. Era outro nome lá que eles falavam. Antigamente, os nomes da cidade eram diferentes, né? E aí, eles montavam acampamento. Nesses acampamentos... O Francisco da Macena, ele tinha sido escravo ou ele já era filhos? Filho de escravo. Filho de escravo, né? Aí, começou a... a população, quer dizer, o pessoal daqui ficar misto, né? Nem negro, nem branco, né? Ficou, assim, tipo, uns mais pra índios, sabe? Assim, mais misto. Aí, foi na época que a gente, em 2011, a gente começou a fazer um retornamento. Aí, teve uma seletiva do PET, um programa chamado PET. Aí, eu participei dessa seletiva, consegui passar, né? E essa seletiva era do Estado. A gente trabalhava pro Estado, não mais pra Prefeitura, né? E, dentro dessa seletiva aí, a gente ia fazer buscativa de crianças na roça. E a gente tinha que falar o que a criança tava fazendo na roça. Qual era o trabalho infantil que ela fazia na roça, né? E, quando chegava lá, elas estavam arrancando mandioca, ou plantando, ou colhendo café. Então, quer dizer, tudo cultura da época do quilombo, né? Então, tudo isso aí já foi documentado, né? Aí, quando foi em 2012, veio o pessoal de Brasília, veio um secretário lá, entrevistar as pessoas que falaram, eu te falei que elas não tinham muito conhecimento, então, elas falavam assim, ah, mas nós não é negro, não, né? Nós é mais branco do que negra. Porque as pessoas achavam que era a cor da pele que identificava a humanidade como quilombola. Aí, a gente fez três palestras. A primeira, pra mostrar pra eles um pouquinho o que é o quilombo, né? Como, assim, pra eles entenderem, ter um pouquinho de conhecimento do quilombo. A terceira, ou a segunda, aí já foi eu com a comunidade, pra mostrar pra comunidade os benefícios que vem a ser uma... Uma comunidade quilombo, uma reconhecida pela comunidade. E a terceira, já foi pra mostrar o certificado, né? Que aí, depois, a gente foi tirar xerxes de certificado, aí foi pegar as contas de energia, já foi mandar, né? Colocar lá no registro como que eles já eram quilombolas, que no mês seguinte, aí, eles já vieram. Contas zeradas, porque gastam muito pouquinho, né? O benefício já veio. E, assim, hoje, tá lento. Hoje tá muito lento, assim, o processo, porque, assim, a merenda da escola já era pra tá um pouco diferenciada, ainda tá, né? Naquela, no mesmo... No mesmo rojão, nas mesmas coisas, mas já tem, assim, algumas comidas típicas da época, né? Assim, da localidade. E, igual, cisternas, vinha muito. Hoje só vem se foi pela Palmares, né? Então fica um pouco complicado, porque fica muito... São muitas comunidades, o Mungo tem 12 comunidades, né? Então fica, assim, um pouquinho. Mas foi bom. Foi bom porque, assim... Tanto é que dia 20, que foi 20 de novembro agora, já teve o feriado, né? E a gente tava lutando por isso, né? Então a gente já... Na escola, eu já consegui mostrar algumas culturas da época. Já comecei a... É, assim, mostrar. Fazer, assim, as brincadeiras, feira de cultura, né? Comidas típicas voltadas mais pra época do que não. E aqui na comunidade, vocês têm o reisado também, né? Como que vocês comemoram o reisado? Aí, assim, igual o seu Miguel, né? Se for conversar com ele, ele vai te escutar melhor. Mas é assim. Começa o dia 25, com 12 participantes, né? Esse ano eles estão bem, assim, emotivos, porque a maior criada da comunidade morreu, né? Então eles estão bem emotivos. Mas sempre é bom, assim, né? Uma comemoração muito boa. Foi criada pela primeira pessoa que morou aqui, que morreu agora em 2015. Ele morreu com 96 anos, né? E a esposa dele morreu agora no começo do ano, né? E aí eles formam... São 12 filhos. E aí eles vão cantando de casa em casa, mas o povoado tem que ficar por último. Eles vão visitar outras comunidades, outros povoados. Aí quando é mais ou menos dia 1º de janeiro, é que eles chegam aqui, né? Então eles saem dia 25 para outras comunidades, vão cantar. E aí dia 1º de janeiro eu chego aqui pelo Lajeiro, por lá, por a estradinha de baixo, né? Aí começam cantando lá. Então eles têm que vir uma rua, depois voltar em outra rua. Então aí leva o quê? Uns 5 dias. Aí dia 6, a festa o dia todo. Eles sambando nas casas. Aí à noite tem um samba na casa, onde vai ter a reza. E tem a reza. E tem porca, sabe? Porco cozido. Tem um churrasco. Não tem. E pra você, o que é essa pequena bola? Hoje eu acho que é uma satisfação, né? Na minha época de criança, eu achava assim que negro era muito difícil, né? Tá assim, porque minha avó, lá onde a gente morava, tinha só a gente negro, né? E era 4. A gente era 4. Tudo do mesmo tamanzinho, assim. Que minha mãe teve um atrás do outro, sabe? Eu sou mais velha do que meu irmão, que ensinou na Caatinga. 11 meses. Então era escadinha mesmo, né? Aí a gente ia pra escola, e lá tudo era branco, né? Aí quando a gente chegava, aí a gente ia queixar com ela, né? Aí a gente chamava ela de Dinda. Aí falava, Dinda, os meninos estão chamando a gente de cabelo de bucha. Aí ela, e você importou? Não importa, o seu cabelo é mais bonito do que o deles, né? Aí falava, aí meu irmão, que era muito bruto, ele falava assim, ah, mas eu dou um tapa nele, e agora eu quero ver ele chamar mais a gente de cabelo de bucha. Ela, não precisa bater, porque eles são mais brancos do que papel. E papel, meu filho, você sabe pra onde vai. Aí falava, né? Então eu lembrei dela, porque ela defendia muita gente. E aí teve uma época que a gente foi desfilar no 7 de setembro, e todas as vezes que a gente ia desfilar, eu acho que era porque também, falta de conhecimento do professor, né? Sempre colocava a gente pra ser o escravo índio. Aí teve uma época que eu me retei, falei, eu não quero ser mais escravo, não. Toda vez que eu vou desfilar, eu sou escravo. Aí minha avó, ô, mas tu é escravo tão bonitinha. Aí eu falei, não, eu não quero mais, não. Não tem o que fazer. Agora eu quero ser a princesa Daiane. Eu vou ser aquela princesa lá que vai em cima da galinhota ou em cima da carroça. Tinha um caminhãozinho nessa última, né? Tinha um caminhãozinho de Cláudia e ele botava o pessoal em cima, né? Eu quero ser ela, eu não quero ser escravo, não. Aí minha avó falou assim, ah, mas eu acho você tão bonita. Aí a gente vai pra esquina pra ver vocês passando. e aí tu não ser mais escrava, como é que eu vou ver tu? Tu vai estar lá em cima do carro, tu não vai nem olhar pra mim. Tá entendendo? Então assim, acho que ela foi muito importante pra gente, né? Porque ela não deixava a gente desanimar. Aí ela falava assim, é, ó minha filha, pobre tem que ter estudo. Porque se pobre não tiver estudo e conhecimento, pobre não é ninguém. Sempre ela falava, né? Então os quatro filhos da minha mãe, que a gente, hoje a gente, eu defendo assim, a raça negra em qualquer lugar. Eu vou, na faculdade, o meu TCC, eu defendi assim, né? Agora eu tô fazendo uma pós e eu tô defendendo mesmo. Eu defendo em qualquer lugar, Eu me emociono, toda vez que eu conto as histórias, eu me emociono, não tem jeito. E, e ela falava isso, e é o mais certo. Hoje eu passo pra meus menores, a melhor coisa que a gente tem é o conhecimento. Porque você morre, leva com você, você não deixa pra ninguém, né? Eu passo pra meus meninos, passo pra meus sobrinhos, e minha mãe conseguiu formar os quatro filhos dela. Naquele tempo era muito difícil, mas ela conseguiu. Hoje são todos concursados, né? Todos têm faculdade, todos têm pós-graduação, meu irmão ensina em São Paulo. Então, assim, né? Conseguimos. E eu acho que foi minha avó que levantava a gente. Ela levantava, ela disse, você é benção, mas o que vale é o conhecimento de vocês, vocês vão trocar o conhecimento de vocês pelo que ele fala? Tá entendendo? Então ela sempre ficava motivando a gente, levantando a autoestima da gente, não deixava a gente derrubar. Aí teve o desfile, né? De 7 de setembro, e eu louca passei a princesa da ela. Aí minha prima, bem lourinha, né? Foi a princesa da ela. Aí ela falou assim, aí eu não gosto de Dinday não, porque Dinday vai lá pra esquina e fica atrás de negra lá, mas os meninos de tia, só, batendo palma pra eles, Dinday. Aí porque tu tá muito lá em cima, então eles vão embaixo, eu achei eles mais bonitinhos, que eles vão andando, só que ela também não desanimava a Regina, né? Ela sempre ia falando com ela. E aí quando passava na esquina, ela, ei, tá bonito! E eu com aquelas penas, sabe? Morrendo de raiva, uma tromba, e ela ficava motivando. E aí toda vez que eu lembro dela, ela morreu em 94, quando no Dicuai, o Senna morreu, ela morreu. Mas ficou na história. É bom a gente lembrar de vez em quando. Negra, muito obrigada. Ai, desculpa. pela entrevista, imagina, eu te agradeço muito. Descabelada e chorona, né? E pra mim tá sendo um prazer. Que nóis! Que eu acho um lugar, assim, mágico. Pra mim, como arqueóloga, que tenho também a minha ideia de antropóloga e de negra, porque eu sou, né? Me autodecora. E aqui tem tanta coisa bonita. Vocês vão ver também o sítio arqueológico lá, da Loca dos Tapuia. Então, um lugar tão habitado há tantos tempos. Aqui foram encontrados mais de 40 mil peças de cerâmica. Então, Tupi, que é sítio também incrível. E hoje, a gente tem, morando nesse mesmo lugar, essa comunidade que é uma bola linda. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. E muito obrigada por você contar essa história pra mim. meu pai falou assim, vai embora, vem pra Monongu. Porque hoje, depois que minha mãe faleceu, ele veio morar em Monongu, né? Então, ele vem embora. Eu falei, não, vou ficar aqui. Ah, mas tu pode pedir transferência, vem ensinar aqui. Eu falei, não, eu gosto de ensinar aqui. Só que aqui agora os meninos estão migrando, né? Tão ficando bem pouquinho, mas acho que é minha vida. Acho que eu morro por aqui, ensino por aqui, fico por aqui, né? Gostou da entrevista com a nega? Eu me emocionei, né? Eu vou pra esses lugares, eu choro, eu me emociono com as pessoas, eu me emociono com a cultura do meu país, do Brasil, que é lindo. E não é lindo só das belezas naturais, como as pessoas falam, mas culturalmente uma mescla de coisas incríveis. Me acompanha aí nessa série, o que é Ser Quilombola, que é uma playlist. E já dá seu like nesse vídeo, mas também me acompanha lá no Instagram, Arca Alternativa, e no Facebook, Cris Amarante Arqueologia Alternativa. Tem a página, tem o grupo, você entra lá, comenta nas minhas fotos, faz pergunta, que eu respondo todas com muito carinho. Ok? Beijinhos e até a próxima!